Vamos jogar? Vamos, vamos jogar. Agora é hora de tensão, velho. Agora é hora de Silent Hill. Agora é hora de remake. Esse sim, um remake de responsa. Deixa o som pra gente aí, por favor. Igor, manda pra nós o som aí, porque o som também nesse jogo é espetacular. Trilha sonora, maravilhosa. Foi um... Sei lá, acho que o cara é meio desavisado. Perguntou lá pra comunidade como é que remove a névoa. É, foi. Pediram pra fazer uma... É, a principal mecânica. É, o negócio, velho. Eu li o que dali e falei assim, não, não é possível, velho. E pediu mesmo o Gilberto e parece que eles fizeram o desejo dele lá. Mas claro que foi na zoação, né? Ah, é? Foi na zoação, porque, cara, a névoa faz parte da imersão do jogo ali, cara. Pra você entrar no jogo, no clima do jogo ali. O Thiago tá jogando aqui, igual, por exemplo, tem o lugar todo escuro. Luz baixa, tem a lanterninha dele ali. E nos ambientes externos, a névoa é presente. Uma hora mais densa, uma hora menos densa. Faz parte da dificuldade, né, do jogo. É muito legal. É, faz parte da atmosfera do jogo, cara. E assim, eu acho que isso aqui é legal pra caramba. Ela dificulta, mas e daí? Né? Vamos... Com a Silent Hill, você sabe, né, bicho, do que se trata, né? O problema é que o povo quer o jogo fácil demais, cara. Ah, quer o só brilhando, né? É, quer o... Não dá, o lugar muito suado, cara. Não dá, não, mano. O mínimo é a névoa. Traumas foi desenvolvida pelo estúdio polonês Bloober Team. O jogo também promete recriar a atmosfera de suspense, como vocês estão percebendo aí na tela da 98 Live, que agradou tanto aos fãs. Mas nem todos, né? O outro queria que tirasse lá. Mas, contando com a colaboração de membros importantes da equipe original de 2001, o pessoal foi buscar a turma que fez o jogo original. Silent Hill 2 Remake tá chegando ao Xbox, mas não agora. Olha aí, de novo aquele problema, hein? O game será lançado apenas pra PC e Playstation 5, neste primeiro momento. Chegou, né, Charles? Tá liberado, né? Tá liberado. Em relação aos consoles, a Konami possui um contrato de exclusividade com a Sony, válido por um ano, e por isso, só daqui a pouquinho, depois de um 12 meses, um ano... Ah, não, novembro do ano que vem. Aí vai sair pro Xbox. É. Significa que esses jogadores, então, do lado verde da força do Xbox Series X, Series S, terão que esperar, pelo menos até o finalzinho de 2025, pra jogar o Silent Hill. A não ser que queiram ganhar o Playstation 5 aqui no programa, que se ligarem aqui no programa, dia 9 de novembro é o sorteio do Playstation 5. Se você anotar os combos, se inscrever lá no site 98live.com.br, você estará habilitado, vai concorrer a esse videogame, dois controles, três games, um deles, o Fifinha 24, na mídia física. Baita prêmio, baita presente aí pro final do ano, aqui dos players da 98. Fala um pouquinho mais do jogo, Charles, você que tá jogando aí, que parte é isso aí? Aí é o comecinho mesmo, né? Não, o comecinho ali no cemitério, né? É, já tá um pouquinho na metade, peguei um save aqui na metade pra vocês verem como é que o jogo, ele é cabuloso, ele é escuro, e olha que eu aumentei um pouquinho o brilho pra ficar um pouco melhor ainda, que ele é mais escuro que isso. Nossa Senhora. E aí que dá pra ver o tanto que a nossa TV tá suja, né, velho? Mas Gilberto, assim, apesar de ser um remake, assim, eu gostei muito do trabalho que a Blubertin, pode ter alguma coisa aqui. Tem. Apesar do trabalho da Blubert, é sobre o... Que troço estranho isso aí, cara, pô, sei lá, o que que é isso, cara? Vai, vai saber, né? Parece uma aranha, mas são quatro... Olha lá, bicho, os zumbizão sem cabeça e sem braço. Que loucura. Ô Gilberto, eu tinha que destacar o trabalho deles, né, pra esse remake. Você já matou, que você tá dando a paulada, né, muitos caras, hein, amor? Vai, tem que aproveitar, vai que ele levanta de novo, né? É, 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 tem essa panesa aí. Finge de morto, né, a inteligência artificial do jogo é boa. Finge de morto, né? E o estúdio tomou porrada pra caramba no primeiro trailer, né, o Charles chegou a jogar aí. Que tava meio durão, né, tava meio travado, não tava? Tava, tava. E esse, fazer até a pergunta pra ele, que ele já finalizou o jogo, é, ao lado de Resident Evil 4, é o melhor remake, assim? Ao lado do Resident Evil 4, sim, com certeza. Porque eles pegaram muita coisa do 2 original, não é aquele remake um pra um, né, 100% fiel. Não, eu acho que foi melhorado. Foi bem melhorado, foi bem melhorado. Todas as batalhas de chefes, assim, tem mais etapas, o jogo, apesar de passar nas mesmas partes, né, que você passa pelo cemitério, pelo hospital, prisão e tal, aumentaram praticamente uma hora, uma hora e meia a mais do que já era. Você manda umas 20 horas, a gente paga as horas, né? Ah, isso, eu vou zerei com umas 20 horas, mais ou menos. São muitos puzzles, apesar de ter puzzles parecidos ali, a resolução deles tão diferente, então, quem jogou o 2 vai ter dificuldade nesse aí, viu? É, né? Isso é legal, porque o 2 é bem difícil mesmo, eu lembro, o 2, ele era bem difícil. É o melhor, Silent Hill, o 2 e escolher um... Nossa, o 1 é muito bom, cara. Ah, pois é, eu acho que poderiam ter feito o remake do 1 também, pra depois fazer o 2, né? É, pra eles terem feito o 2, assim, alguma coisa, algum estudo eles devem ter feito, né, cara? E a Konami? Você vai ver que eu perdi mais. O Konami, você tem boas franquias, minha filha, tá vendo? Volta a investir nas suas franquias, você tem Castlevania, você tem Silent Hill, você tem Metal Gear, olha as franquias que a Konami tem, entre outros, contra, cara, quanta gente já jogou contra, tem Yu-Gi-Oh!, entre várias coisas, é, pensa em coisa nova, vai sair um Silent Hill novo, né, Charles, também aí, estão produzindo e tal, eles têm que investir mais, cara, tô sentindo falta do Castlevania, Gil, jogo de plataforma, cara, assim, o Seaf of the Night do Playstation era maravilhoso, quem nunca jogou aquele jogo, cara, aquele jogo é perfeito, tanto que lança atualizações até hoje, e esse Silent Hill foi uma boa resposta pra Konami, pra ela ver mesmo a franquia dela, que tem que ser lançada. Tá, aí pergunta quanta, falamos aqui das plataformas, chegando pra Playstation 5 e PC num primeiro momento, daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, é a exclusividade que a Sony tem, aí vai poder lançar também pra Xbox, Series S e Series X, e o preço, preço cheio, 349, aquele preço lá de... Eu vi, Gil, eu vi em alguns lugares, 319, mídia física. Ah, é, mídia física? Eu vi em alguns lugares, 319, pagando ali no Pix, dinheiro cantando, caiu um pouquinho, caiu uns 308, 306, é.